E para fazer o cabelo, você pode fazer de uma forma fácil, que é só dividir ao meio e dar um nozinho na lã. Ou então desse jeito, que é costurado à mão. Esse é um novo modelo de fazer cabelo de bonecas. Eu ainda não havia ensinado para vocês. Um pedaço de papelão, eu vou dar voltas com a lã. De cerca de 30 a 35 voltas. E agora você pode usar a linha de pês-ponto ou uma linha resistente da cor da lã. Eu vou usar a linha 100% folianida para que seja bem visível no vídeo. Mesmo assim você vai ver que não vai aparecer essa linha depois. Eu apoiei um lápis bem ao centro para que seja o guia do meio. Eu estou atravessando a agulha lã por lã, em cada fio. Fiz de um lado e vou fazer do outro lado também, pois pode acontecer de alguns fios não terem passado pela agulha. Passe fio a fio e depois é só arrematar. Esse arremate não vai aparecer, pois vai ser colado na cabeça da boneca. Para a franja, enrole em dois dedos cinco voltas e dê um nó no meio. Agora eu vou fazer o outro lado. E vou colar na cabeça da boneca. Eu vou passar a cola quente no sentido do meio. E vou passar um pouco de cola na parte da frente. No outro lado também. Vou passar um pouco de cola quente na parte de baixo também. Eu coloquei a linha 100% poliamida na agulha e dei um nó unindo as duas pontas. Agora eu vou atravessar a agulha, o cantinho da bochecha e vou envolver o cabelo. Eu vou torcer um pouco o cabelo para que fique um aspecto mais natural. E vou arrematar. E vou arrematar. Passo a agulha duas vezes pela laçada e puxo. Depois é só atravessar a agulha por algum canto do rosto e puxar o nozinho. Eu vou fazer o mesmo do outro lado. A franja eu vou dobrar ao meio e vou passar a cola quente bem na parte do nozinho onde foi cortado. Pressione por alguns segundos para que fique bem firme. Para o cabelo, eu vou fazer pequenos laços com fita de organza. Você também pode usar fita de cetim. Com o esqueio, aproxime do fogo, mas não encoste. Desse jeito não vai desfiar. Agora é só colar no cabelo da boneca com a cola quente. Essa daqui eu cortei o cabelinho. Essa outra descei ondulada. Eu vou mostrar como que eu fiz com a outra. É só passar a tesoura no meio do cabelo e cortar. Depois é só aparar as pontinhas. Se gostou, clique em gostei e compartilhe em suas redes sociais. Todos os moldes estão em meu blog. www.artesanatobacalate.com.br Inscreva-se no meu canal para receber as atualizações. Até mais! Inscreva-se no canal para receber as notificações. 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 Inscreva-se no canal para receber as notificações.